Aleluia, aleluia, queria calçar um ginelo mais lindo, mas minhas veias tão sempre caindo Aleluia, vou pôr a dorta pra esfriar, pra desfoi saborear Aleluia, aleluia, queria calçar uma bota de ouro, opa, minhas veias caíram de novo Aleluia, 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 queria calçar um ginelo mais lindo, mas minhas veias tão sempre caindo Aleluia, vou pôr a dorta pra esfriar, pra desfoi saborear Aleluia, 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 queria calçar uma bota de ouro, opa, minhas veias caíram de novo Aleluia